E a hora do horror saiu do Hopi Hari! A gente veio pra Avenida Paulista pra ver como é que foi, como é que tá sendo essa ação. Vamos conferir aqui no Drop. Pra contar um pouquinho dessa ação, eu tô aqui com a Cristina Tuna, diretora de Marketing e Relacionamento do Hopi Hari. Cris, o que os monstros estão fazendo aqui na Avenida Paulista? Pois é, eles fugiram lá do Hopi Hari, da Rodovia dos Bandeirantes e vieram pro cruzamento da Avenida Paulista com a Rua Augusta. Exatamente pra fazer o que o Parque Temático se propõe a fazer com os visitantes. No meio do horário do rush, tá todo mundo estressado, digitando no smartphone, querendo pegar condução, doido pra voltar pra casa. E a gente veio aqui quebrar essa rotina e trazer diversão, experiência. A gente literalmente parou a Paulista, tá todo mundo se divertindo, todo mundo levando susto, dando garra galhada, muita gente filmando, fotografando. Então esse é o espírito do parque, né? Trazer sempre diversão e agora pra um lugar inusitado, né? É isso. Bom, então vamos ver o que o pessoal tá achando dessa ação aí. Eu achei bem interessante, né? Porque é uma forma de os atores saírem do reduto do parque e interagir com as pessoas fora. Muitas vezes até mesmo me pararam perguntando o que era, quem era, e muita gente não conhecia. É uma forma mais fácil das pessoas conhecerem o evento. E o que você achou dos monstros? Achei muito perfeito, assim, muito interessante. Eu ainda não fui ao parque pra acompanhar de perto, mas acompanho a história pelas redes sociais, pelo site do Hopi Hari. E vendo de perto é uma coisa sensacional. E agora vai querer isso? Com certeza, já tô planejando pra outubro, antes de encerrar, tá participando lá no parque. A minha namorada que tá aqui, ela já tinha me comentado sobre a hora do horror. Já tinha comentado? Sim, já tinha comentado. Eu já fui. Ela já foi? Você já foi? Já. Não esse ano, nem ano passado. Acho que foi retrasado que eu fui, adorei. Dá medo, mas eu gostei bastante. E agora deu vontade de voltar de novo? Eu pretendo ir, vamos ver se eu vou conseguir esse mês ainda. Eu também pretendo ir. Claro, se der tempo eu vou sim, com certeza. Pra conhecer? Pra conhecer e pedir uma foto com esses caras do louco aí, ó. Ah cara, é uma jogada muito boa, é um lugar movimentado, tá, trazendo eles pra cá. Eu acho que é algo incrível, eu mesmo tô gostando, tava vindo do trabalho, parei aqui pra ficar assistindo. E é algo bem legal mesmo. Você já conhecia a hora do horror, já não? Já, já conhecia. Já foi? Já fui, só que na desse ano ainda não. E agora deu vontade, não? Ah cara, espero conseguir ir. Ah, bem divertido, eu adorei. Na hora que eu tava atravessando a rua, eu levei um susto super legal. Ah, eu vou ir, porque eu não quero perder. Já conhecia a hora do horror? Já, eu já fui, acho que há dois anos atrás, adorei. Me diverti muito com os monstros, tipo, eu acho que eu fiquei mais divertida do que qualquer outra pessoa lá. E agora deu vontade de voltar, não? Ah sim, com certeza, eu vou voltar. E ele vai comigo, né? E aí, você gostou? Muito. Já conhecia a hora do horror? Sim. O que você achou dos monstros? Muito legal, eu sempre vou, né? Na zombie walk. Hoje calhou até que eu tava assistindo filme de terror, aí de repente eu saí, aí dei de cara com um monte, né? Muito legal. Estava no filme de terror na hora que você saiu? Exatamente, nossa, muito legal, muito bacana. E agora vai na hora do horror? Com certeza. E o Drops fica por aqui com essa ação inédita da hora do horror na Avenida Paulista, mas a hora do horror no Hopi Hari tá só começando. Tem muita coisa pela frente e o Drops vai estar conferindo tudo. Então, fica ligado. Tchau aí! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!